Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui estamos bem, graças a Deus. Hoje aqui, vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço pra aguar minhas plantas aqui da área aqui do fundo. Como é que eu faço? Como é que eu aguo? Sabe, vou compartilhar com vocês. E aí, como é que faz? Tudo bem? Vou ligar a planta aqui, né? Vou mostrar pra vocês o que eu faço. Vou deixar o calor. Fica quente, muito calor aqui. Fechar a sinhada assim, é um pouquinho. Eu gosto de acoar aqui, sem calma, com as plantinhas aqui da área aqui. Com calma, vou botar na água assim na colinha. Olha. Vou mostrar pra vocês. As plantas estão velhíssimas, porque elas gostam de água na folha. Ótimo. Vou botar na colinha. Converto com elas. As plantas também gostam de conversa, gostam de atenção. É igual de gente, né? As plantinhas também é igual. Eu não vou minhas plantas. Essa aqui, que eu tenho na minha área. Aquele fundo aqui. E ela gosta desse lugarzinho aqui. Aqui é quente. Mas ela gosta daqui. Aí, não é todo dia que eu jogava nas folhas assim, não. Entendeu? As duas vezes na semana. Você vem aqui, coloca a bandeira ali, jogava na folha. Estou dando a minha espécie de acoeira. Ó. Tira bem a coelhinha. Ó. E ela gosta, uma bandeira. Olha só. Estou aqui, né? Estou muito linda, essas plantas. Ó. Vou botar na colinha dela. Essa aqui é a minha maravilhosa, né? Essa amarança. Olha o tamanho que ela faz. Virou gigante. Essa aqui é a minha gigante linda. Vou botar na colinha dela. Eu coloco assim bem forte em água. Muito forte em água. Vou botar nas folhinhas dela. Eu tinha uma... Aqui é uma... Vou botar outro florzinho aqui, ó. Vou botar outro florzinho. Vou botar na colinha. E essa aqui é uma flor linda, né? Que linda. Esse rosto, esse verde. Foi uma maravilhosa. É muito linda essa florzinha. E aí, como é que vocês fazem? Vocês jogam essas plantas ali. Jogam aqui no balde. O regador. Vou botar na bandeira. Depois vou botar no pezinho delas. Aí dentro desse outro aqui também. Ó. Às vezes, quando eu passo bem poeado, eu posso passar uma esponja também. Bem ladinho. Só esponja. Não sabão, não. Mas aqui é limpinha ela. É só mais uma poeirinha. Não é? Aqui é uma poeirinha que tem elas. Vou botar outro aqui. Coloca uma poeirinha. Olha. Olha. Faz toda a diferença. Essa agulha que joga nas folhas. Faz toda a diferença. Elas gostam mesmo. Elas amam isso aqui. Adoram jogar nas folhas. É como que elas amam, sabe? Jogadas assim, né? É igual a gente, né? Quando um balde lava a cabeça. Isso é fresquinho, fica gostoso. As plantinhas também é igual. Olha aqui. Vou pegar uma folhinha. No chão, mas sempre fica assim, né? Fica uma olhadinha no chão. E elas também gostam. É maravilhosa aqui. Muito linda as plantas. Linda, linda, linda. Delisuras. Está bem a coisa, ó. E depois é que linda a planta. Com o banho. Com o arzinho no pezinho. Vou jogar nessa outra também no chão. Vamos jogar aqui nessa outra. Olha só que coisazinha. E aqui as minhas plantas não estão na chuva. Aqui no fundo. Só o solzinho da manhã, que é claro que a abelha. E elas estão moídas assim, né? Aquilinha. As minhas plantas também. Vou mudar para cá. Vou pegar para cá, vou dobrando para cá. Essa parte ali também. Estão vocês acompanhando aí. Acompanhando, mohando as plantinhas. ali, agora vamos molhar ali do balcão ali falta molhar do balcão agora vamos molhar ali no balcão ali hoje não vou lavar a área não só vou lavar as plantinhas e afastar o cacho e não vou lavar porque elas adoram lavando as folhas essa mambaia está linda cheia de brotinho vou mostrar para vocês essa mambaia cheia de brotinho maravilhosa essa daqui cheia de flor maravilhosa eu sempre faço assim ela gosta mais de ser molhada assim a mangueira, molhar as folhas lambõezinha nas folhas tira a poeira você joga na raiz também uma aguinha tem água traquinha tem muito forte traquinha, tem muito forte a água ó acho que ela está bem lavadinha olha essa aqui essa é minha linda que maravilhosa aqui, na folhinha vou jogar um por um primeiro joga nas folhas eu faço assim primeiro nas folhas e hoje ela confeta na raizinha dela ó e sai tudo na poeirinha dela feitinha esse calorzinho vamos dar uma boa tomar banho vem aqui pegar uma peça nela vamos dar banho todo mundo tomando banho aqui hoje toda a espantinha aqui no fundo toma banho vamos lá atrás se você deixar a coelha na folha que eu vou no ar ela fica feia fica suja começa a dar bichinho dar tudo então se você não jogar na folha já aqui a plantinha a plantinha já nossa outra maravilhosa olha só que linda que linda apaixonada dessa coisa coisa belíssima maravilhosa linda, linda, linda linda um pouquinho as folhinhas dele vou jogar aqui a peça nela as folhinhas aqui as folhinhas ó um também tem outro escondido aqui pegar uma banho maravilhosa maravilhosa vou mostrar ali pelas outras ali vou jogar água nelas mas é muito linda minhas plantas eu amo minhas plantinhas então tem essas aqui ó que eu vou jogar água nelas também aqui no cantinho todas aqui no fundo todas elas amam tomar banho todas ó agora a banheira ó e aqui só a capinha só a capinha ó ó é assim que eu faço tem dica eu jogo com o baldo deixa o baldo ali pega uma canequinha e joga só aqui na raizinha dela não joga nas folhas sai tudo da canequinha ó tudo bonitinha olha só beleza ó ó olha aqui o céu de adão que maravilhosa linda tá uma folhinha nova que ficou um futuro maior aqui só o que eu vou colocar aqui pra ela tá bom só o que eu vou colocar aqui ó uma quebra ó ó toma banho também toma banho vamos jogar aqui nas folhinhas todas toma banho hoje é que toma banho vamos tomar banho e o que você vai falar é que a mulher é louca a gente faz o que né eu amo as minhas prancas tem gente que não gosta de prancas mas eu amo as minhas prancas cada um cada um fica loucura o importante é ser feliz eu amo as minhas prancas eu vou continuar com as minhas prancas é isso aí pessoal maravilhosas é ali tomaram banho aquelas maravilhosas ali todas molhadinhas tomou banho aqui tem mais outras aqui que tomaram banho olha só como é que ela fica olha só o tamanho dessa que coisa maravilhosa olha só pra vocês joga em todas todas tomam banho joga água em todas essa aqui também tá maravilhosa tomou banho vou mostrar pra vocês a minha sanambaia olha o tanto de brotinho que saiu olha só que coisa linda maravilhosa todas tomou banho todas estão lindas vou virar aqui pra vocês verem aí a Dara já veio ali já já entrou aqui já essa Dara vamos falar escuta a conversa ela vem correndo olha como é que ela fica feliz toda 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 feliz né contente porque tomou banho igualzinha a gente quando sai do banho toda feliz olha só coisa maravilhosa linda né agora eu vou rapar aqui o chão aqui então tá pessoal vou despedir de vocês por aqui foi nosso vídeo de hoje aqui mostrando como é que eu faço pra regar as minhas plantas no calor espero que você gostou desse vídeo se você gostou deixe seu like compartilha com seus amigos vizinhos parentes inscreva no canal pra tá ajudando a gente aí ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e ficam todos na paz Deus abençoe a sua vida o seu lar e a tua casa e até o próximo vídeo tchau pessoal tchau 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 tchau